Música Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha, espero que realmente todo mundo bem com a força de um super herói de preferência do Superman Pessoal, vocês me viram aí executando a elevação frontal alternada de uma maneira bem rápida bem veloz, né? Vocês viram aí negócio bem agressivo, rápido Pessoal, isso é cadência de movimento velocidade de movimento não tem nada de mágico não tem nada de milagroso não tem nada de... vamos ver isso direitinho é o seguinte esse tipo de cadência gera hipertrofia? Lógico que gera mas essa cadência mais explosiva mais rápida ela é indicada pra quando não tem problema nenhum você não tem problema nenhum pra resolver não tem problema nenhum de postura não tem problema nenhum de flexibilidade de técnica de execução nenhum agente doloroso envolvido não tem problema nenhum, tá? e esse tipo de cadência lógico que funciona não tem nada de mágico ah, melhor execução, né? melhor cadência 3x2, 4x2, 5x3 a velocidade da luz 1x1 não tem nada de mágico nisso a mágica é você saber concentrar focar o estímulo muscular isso é um talento é aí que tá a mágica não se tem notícia que uma cadência rápida causa lesão o que causa lesão é perda de técnica falta de postura isso é que causa lesão tá? então é o seguinte aliás num treinamento avançado é muito recomendado essa variação de vários tipos de velocidades né? nesse caso geralmente vai rápido mas em outros casos eu jogo uma velocidade menor né? coisa que como por exemplo membros inferiores eu não costumo abusar eu prefiro primorar por uma cadência mais lenta pra manter a técnica porque é aquilo que eu sempre falo aqui membros inferiores não arrisquem membros inferiores envolvem quadril quadril é base de color então não arrisquem segue agora no final né? vou colocar agora um exercício de membros inferiores que é o rack agachamento rack o agachamento linear em que eu tô com outro tipo de cadência então eu vario bastante né? um treinamento avançado isso é muito recomendado segue o vídeo e observem a minha cadência tá? nesse tipo de aparelho pessoal muito obrigado pelo carinho tá? então não se esqueça compartilhe esse vídeo se inscreva no canal dá um like pra ajudar o canal aqui na descrição as minhas redes sociais meu contato pra meu e-mail né? de contato pra consultoria a distância a distância vídeo muito obrigado pelo carinho tá ok pessoal? segue o vídeo presta atenção tá? presta atenção então cadência de movimento tem nada de mágico tá? não precisa de extremismos não precisa de deixar a coisa nebulosa não precisa disso não tá ok? segue o vídeo muito obrigado pelo carinho até o próximo se Deus quiser tchau 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 E aí E aí